A imprensa por quê? Procurei a imprensa por que mora na questão do descaso lá do bairro onde eu moro. Nunca é botado pista, não tem iluminação, um canal que está para lajear, nunca lajeia, nunca bota laje. O projeto sempre promete, mas nunca sai de papel. Está chegando ano eleitoral, todo mundo presta, todo mundo é bom. Não adianta ligar para a prefeitura e quando liga fica lá dando amassada, a gente vai, a gente vai, a gente vai, nunca vai. Então por isso eu procurei vocês para que chegassem até a mídia, que é o jornal, para que fosse uma das providências. Vocês estão precisando mais da questão da iluminação? Iluminação, asfalto, na rua onde eu moro não tem, que é calçamento e não tem. Toda a cidade de Arapenaca está asfaltada, agora o bairro onde eu moro está abandonado, desprezado, na verdade, pelos órgãos públicos. Principalmente para quem é cadeirante é mais difícil. Ah, principalmente, principalmente. Tive por experiência por mim próprio, na semana passada mesmo, essa cadeira minha quebrou. Do lado, assim, saiu isso aqui da cadeira, do lado do mural que tem na rua. Quer dizer, se fosse ficha, não dava problema, né? Aí por isso que eu digo, eu vou procurar a empresa.